Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? Gratidão por vocês estarem aqui em mais uma super tiragem, tá bom? O nosso tema de hoje é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, tá? Você vai mentalizar uma pessoa e nós vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. A opção 1 é Oxum, a opção 2 é Yansã, a opção 3 é Oxosse e a opção 4 é Ogun. Lembrando que a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, a opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada com esse ser humano, tá bom? Então você mentaliza aí a opção que você mais sentir afinidade, tá? E vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Lembrando a vocês, participem da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente e eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá bom? Traz a energia da pessoa para cá, para que possamos sim descobrir como está a cabeça dela em relação a você, tá bom? Então, para quem escolheu a opção mamãe ou chum aqui, a opção número 1, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Lembrando que é para quem já teve relacionamento ou está no relacionamento com essa pessoa. É uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, ok? Na dúvida, olhe nos comentários aí como estão acontecendo as coisas que eu falo para a maioria das pessoas que têm pensamento positivo, tá bom? Deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o seu nome, o nome das pessoas que você gosta, dos seus familiares, para que a nossa querida mãe ou chum possa sim abençoar ainda mais o caminho de vocês. Gratidão, 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 e vamos ver como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, ok? Traz a energia dessa pessoa para cá. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis, sete e oito. Mentaliza aí, vamos ver como está o coração dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Coração não, desculpa, cabeça. Cabeça dessa pessoa em relação a você. Pensa na pessoa, lembrando que é para quem já teve relacionamento. Por aí, minha manchão, deusa do amor, deusa do ouro, deusa do ris. Bom, para você que escolheu aqui a opção número um, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Essa pessoa, quando pensa em você, essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, ela pensa em você hoje, hoje, com uma energia de estabilidade. Uma energia onde essa pessoa, ela hoje entende que você é uma pessoa que ela sente falta. Ela entende que você é uma pessoa que ela gostaria de ter uma relação sólida. Entenda bem. Ela gostaria de ter você novamente. Independente da situação de vocês, tá? A carta diz isso. Que é uma pessoa que ela quer um reinício de uma relação, tá? Ela quer iniciar algo novo com você. Ela gostaria muito de ter uma oportunidade. Por quê? Ela entende que você é uma pessoa que tem, sim, muitas qualidades que ela nunca pode ter reconhecido, né? Ela pode ter não ter te dado valor no momento que ela tinha em você. E hoje ela entende que, sim, você tem as qualidades que ela necessita numa pessoa. Porém, essa pessoa realmente parece que vocês não estão juntos. Por isso que ela deseja ser um recomeço. Três cartas falando aqui de um recomeço. Três cartas falando aqui de oportunidades. É uma pessoa que eu vejo que essa pessoa aqui, ela no momento, ela está querendo iniciar coisas que ela tem um plano. E o que que ela está planejando? Na mente dela, o planejamento dela, ela é voltar pra você, tá? Só que ela tem receio, entendeu? De se dedicar. Por quê? Essa pessoa aqui acredita que você vai ignorá-la, que você vai realmente desprezá-la se ela vier atrás de você. Então, por isso que muitas das vezes essa pessoa, ela fica retraída, ela fica paradinha lá no canto dela. Porque até então, ela realmente tem medo, entendeu? De ser humilhada, de você realmente... Vamos colocar de uma forma em geral, de você descontar, entendeu? O que ela possa ter feito com você. Então, realmente, ela tem esse receio, tá? Essa pessoa, hoje, ela nutre o receio de você descontar algum mal que ela possa ter feito a você. Ou você dá desprezo a ela. Mas eu vejo aqui, que é uma energia que ela pensa, só que ela não vai conseguir realmente ficar nessa energia. Por quê? Aqui, essa pessoa, hoje, ela pensa muito em você e chega a sugar a sua energia. Por quê? É uma pessoa que, sim, ela tá arrependida por alguma coisa que fez com você. E o medo de fazer ela perder vai fazer ela agir. Então, independente desse medo que ela tem de não tomar nenhum tipo de atitude, isso vai sair, porque essa pessoa, hoje, ela não consegue mais permanecer longe de você. Você traz pra essa pessoa uma energia de total equilíbrio, tá? Então, por isso que haverá, sim, uma oportunidade de você e essa pessoa sentarem frente a frente para que vocês possam, sim, tentar, entendeu? Tentar, entendeu? Preste atenção no que eu estou falando. Haverá uma oportunidade para você e essa pessoa tentarem se acertar. Não quer dizer que vocês vão ter um relacionamento. Se depender dessa pessoa, sim. Mas depende mais de você do que dela, tá? Essa pessoa, eu vejo que ela vai voltar para os seus caminhos para tentar se dedicar. Ela vai se dedicar a voltar para os seus caminhos, entendeu? Ela vai se permitir isso. Agora, se você vai aceitar ou não, é uma outra situação. Então, entenda bem que são coisas diferentes. Ela regressar para a sua vida ou ela tentar. Ela vai tentar. A maioria da energia é essa. Essa pessoa pode, sim, estar com alguém, mas não está feliz. E vejo que ela vai seguir a intuição dela e vai escolher uma das paixões. Por quê? Essa pessoa hoje, não é que ela não goste da pessoa que ela está. Porém, ela vai se decidir por você, porque o coração dela, quando bate no sentido de amor, no sentido de sentimentos, mesmo apesar de gostar da outra pessoa que ela está, ela tende a se decidir por você. Bem explicadinho, né? E sim, vocês vão ter alguma coisinha ainda, tá? Agora sim. Se vai ser duradouro ou não, vai depender de você. Lembra que eu falei? Você que está dando as cartas aqui. Essa pessoa está parada, está afastada. De muitas aí, ela está afastada. Porém, é momentâneo, tá? Essa pessoa tem muita situação, tem muitas opções para escolher, mas você realmente é a pessoa que mexe com o coração dela. Então, dependente da sua situação, essa pessoa deseja, sim, uma oportunidade com você. Porém, você que vai decidir o que você quer. Aí, tem gente que vai colocar no comentário, Igor, mas já faz tanto tempo, então não é para você esse jogo. Mas para a maioria das pessoas, vai ter um regresso aqui. Você que vai decidir. Tem gente aí, nos comentários, que estão colocando um comentário assustador. Por quê? Ah, a pessoa não me procurava há três anos, me procurou do nada. Eu falo para você, seja positivo, que a pessoa vem. Entendeu? Para quem está junto, essa pessoa aqui vai demonstrar mais o amor. Essa pessoa não tem ninguém. Você está colocando caraminholas na sua cabeça, tá? Essa pessoa só tem você. Entendeu? Essa pessoa gosta de você. Se você está junto com alguém, está desconfiando dessa pessoa, balela, para com isso. Essa pessoa ama você. Vai se dedicar cada vez mais a você. Entendeu? Só que a sua cena de ciúme ou de insegurança pode, sim, trazer uma energia ruim para esse relacionamento. Entendeu? Ninguém gosta de ser desconfiado, tá bom? Fica a dica aí para você que escolheu a opção número 1 da nossa querida e poderosa mãe Oxum. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. Participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico, tá bom, gente? Quero mandar logo o pessoal do Portugal, o pessoal da Alemanha, o pessoal do Egito, o pessoal dos Estados Unidos, do Japão, China, México, Chile, muita gente do Chile participando. Então, quero agradecer a todos vocês por mais esse momento aí na minha vida e todo mundo do meu grande e querido Brasil, tá bom? Vamos para a opção número 2 da nossa querida mãe Yansan, minha senhora Yansan, a dona dos meus caminhos. Vamos ver como é Yansan aqui, se essa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. O que ela pretende, lembrando que a opção 2 também são para pessoas que já tiveram ou estão em um relacionamento com essa pessoa. Então, mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir, vamos desvendar, tá bom? O canal é o Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Desde já, gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse maravilhoso sucesso, tá bom? Gratidão, gratidão e gratidão. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Ou... Mentaliza a pessoa. Como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Bom, para você que escolheu a opção 2 da nossa querida Yansan, como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Pessoal, essa pessoa aqui hoje, ela sim tem uma energia aqui que ela esteja numa relação, tá? Que ela esteja com alguém. Ah, Igor, é duradoura? Não, não sei se é duradoura ou não. Ela está numa relação, existe sim uma relação que essa pessoa se encontra, porém, porém, essa pessoa quer mudar isso, tá? Essa pessoa não está contente. Essa pessoa entende que a relação dela, a vida dela, tem que ter uma mudança. E quando é falado, é pensado em fazer uma mudança, essa pessoa volta querendo seguir o destino dela. Qual o destino dela? É uma ligação com uma pessoa que ela tem em karma. Essa pessoa é você, tá? Essa pessoa aqui, ela quer viver um novo amor com você, uma nova oportunidade. Ela precisa mudar a vida dela na área amorosa no momento, e ela entende que a mudança está com você. Por quê? Ela quer voltar pra vida, ela quer voltar pra vida de uma pessoa que ela teve um término. E a pessoa que ela teve um término é você. Por quê? Sente saudade, tem o desejo de estar juntos, é uma ligação de karma, duas cartas que falam de karma. Essa pessoa não consegue se desligar de você e também você não consegue esquecê-la, tá? Então é por isso que essa pessoa perturba tanto a sua mente aí, entendeu? Você já tentou esquecer, já tentou fazer tantas coisas, mas realmente você não consegue excluir de vez essa pessoa da sua vida. Tais explicado o motivo. Ponto. Vamos lá. Essa pessoa sente saudade de você, tem amor, porém é uma pessoa que não fala. Uma pessoa que guarda pra ela. Essa pessoa aqui, hoje, quando ela pensa em você, ela vibra uma energia de esperança. Essa pessoa aqui tem, sim, o desejo de estar com você. Essa pessoa hoje, ela fez uma revaliação na vida dela e quando ela fez isso, ela teve a total certeza da sua importância, entendeu? Essa pessoa hoje, gente, ela está diferente. A pessoa sabe, a pessoa sabe a sua importância na vida dela, entendeu? É inevitável falar e pensar em você. Essa pessoa pensa em você, quando os pensamentos dela vão até você, essa pessoa aqui deseja uma reaproximação, deseja um novo ciclo, uma nova oportunidade, um recomeço. Por quê? Você representa pra essa pessoa aqui amor, entendeu? Você representa pra essa pessoa aqui uma energia de abundância, de prosperidade amorosa. A pessoa sabe que você é a pessoa que faria e pode fazê-la feliz. Então, essa pessoa aqui entende que no momento ela se encontra parada, por quê? É uma pessoa que ela não sabe realmente o que vai fazer da vida dela. Por quê? Fez escolhas erradas, não está bem com as escolhas que fez, tá? É uma pessoa que ela sabe que precisa mudar. E ela vai sim fazer essa mudança, porque ela está decidindo ser feliz. Hoje, essa pessoa aqui tem o desejo de ter felicidade na vida dela, entendeu? Então, ela necessita disso, necessita da sua energia para que ela possa realmente conseguir os objetivos dela na vida. Por quê? Você faz toda a diferença pra ela, entendeu? Ela se encontra parada, se encontra realmente com uma energia aonde as coisas estão difíceis, falta clareza pra ela. Ela não entende ainda o que sente por você, apesar do tempo que vocês estão afastados. Essa pessoa não entende o porquê não consegue tirar você dos caminhos dela. Por quê? A ligação de vocês é kármica, entendeu? Então, você não vai esquecer essa pessoa, entendeu? Não é tão simples assim. Entenda, não é tão simples. Essa pessoa tem uma ligação com você, é uma ligação forte, tá? É uma ligação, um elo maior do que vocês imaginam, entendeu? E você, sim, tem que ter esse relacionamento com essa pessoa. Seja ele qual for, não quer dizer que você tem que ficar com essa pessoa. O ter o relacionamento é você realmente não conseguir esquecer, entendeu? Realmente você não consegue. Você não vai ter a facilidade, entendeu? De você tirar essa pessoa da sua vida. Não se engane, tá? Não é tão fácil como você imagina, tá? Bom, essa pessoa aqui longe de você, ela se encontra hoje com uma energia de sofrimento, de tristeza. Se é isso que você queria ouvir, que na verdade é, que eu sei, essa pessoa não está bem, tá bom? Ponto. Assim também como você também não está, tá? Por isso que muitas pessoas aqui vão ter a oportunidade de ter essa pessoa ao lado. Na cabeça dessa pessoa, hoje, ela sabe a sua importância. Não se engane, essa pessoa sabe que você tem os seus valores, entendeu? Então fica a dica pra você. Essa foi a tiragem número 2 da nossa querida mãe, Ansan. Gratidão pra você que escolheu a opção 2. Quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, WhatsApp. 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão. Pra quem escolheu a opção 3 do nosso querido Pai Oxóssi, Você que nunca teve nada com essa pessoa. Você que está conhecendo alguém. Vamos ver aqui o que o Pai Oxóssi vai trazer pra você. Lembrando, deixe o seu nome nos comentários para você participar da corrente de oração. Sexta de oração aqui, tá? Aonde você vai deixar o seu nome, o nome das pessoas que você ama. E vamos descobrir realmente as energias, né gente? Vamos melhorar as energias de vocês. Coloque as suas afirmações para que cheguem até você, tá bom? Pra quem escolheu a opção 3 do nosso querido Pai Oxóssi, Nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você. Uma amizade nova, uma amizade antiga. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Canal Enigma do Oriente. Vamos ver. Vamos ver. Como está a cabeça dessa pessoa agora em relação a você? Vamos ver. Como está a cabeça dessa pessoa agora em relação a você? Como está a cabeça dessa pessoa agora em relação a você? Então, pessoalzinho, pra você que escolheu aqui a opção 3 do nosso querido Pai Oxóssi, como está essa pessoa agora em relação a você? Bom, a pessoa quer fazer amor com você, tá? Se a pessoa que você pensou, ela te vê com muito desejo, tem paixão, entende que você é um presente na vida dela, essa pessoa quer trazer novidades pra vocês e algo inesperado vai acontecer para que vocês possam conseguir o objetivo de vocês. Pra quem não está com essa pessoa, namorando, ficando, você vai ficar. Haverá um reviravolta, haverá um destrave, aonde vai impulsionar essa pessoa em relação a você. Essa pessoa hoje sabe o que quer e ela vai demonstrar isso pra você. Ela está meio parada, meio receosa, porque estava faltando clareza, mas agora vai haver, sim, uma grande virada aí. Essa pessoa vai lutar por você e vocês vão ter o início de um relacionamento. Por quê? Essa pessoa hoje já quer ter esse relacionamento com você, tá? É uma pessoa que está vibrando essa energia. Vejo você comemorando, você muito feliz, tá? Você conseguindo ter essa felicidade que você quer ao lado dessa pessoa, vocês comemorando, vocês fazendo planos, tá? Vocês celebrando realmente a recompensa e alegria merecidas com essa pessoa. Início de relacionamento mesmo, tá, gente? Duas cartas falando de início, o mago e o as de paus, que fala de início, aliança, essa pessoa te proporcionando uma aliança. Outra carta, o as de copas que eu não tinha visto, essa pessoa querendo, sim, um relacionamento com você, vocês vivenciando uma vida amorosa juntos, vocês conseguindo ter êxito, felicidade e abundância na vida amorosa. Ou seja, pra você que não acreditava que pudesse ser feliz no amor, essa pessoa veio pra ela realmente fazer isso, tá? Aqui, sem dúvida nenhuma, com a energia da prosperidade do nosso querido Pai Ochoace aqui, você vai ter o relacionamento com essa pessoa que você trouxe pra mesa. Muitas cartas de relacionamento, carta de desejo, a carta onde fala que a pessoa estava parada, indecisa, está aqui, e daqui pra frente, sua carta de inícios, tá? Ou seja, você vai iniciar o relacionamento, pode soltar fogos, vou falar que nem a ilumina, né? Vai bater na gilete, que agora realmente vai destravar esses caminhos aí, hein? Você vai ter um relacionamento, você vai ter um relacionamento na sua vida aí. Logo, logo, essa pessoa vai te propor um relacionamento, ok? Fica a dica pra você que escolheu a opção 3 do nosso querido Pai Ochoace, desde já eu agradeço a você. Compartilhe esse vídeo, marca com seus amigos, quero mandar um alô especial pra todas as pessoas que fazem desse canal sucesso, pra todo mundo que está compartilhando o vídeo, tá bom, pessoal? E quero também falar pra vocês o seguinte, você achou que não combinou com a sua realidade? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Você que gosta do Pai Ochoace, coloque nos comentários o seu nome, o nome da pessoa que você ama, os seus pedidos para que cheguem até você, para você participar da nossa corrente, tá? Nosso sexto de orações. Viva São Sebastião, viva Pai Ochoace, ok? Mentaliza aí a pessoa. Quero mandar um alô pro pessoal do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Alcântara, Baixada Fluminense, pessoal de São Paulo, Grande São Paulo, né? Campinas, Presidente Prudente, Interior de São Paulo, pessoal de Santos, Litoral, muita gente ligada no nosso canal. Pessoal da Bahia, Santa Catarina, Porto Alegre, Acre, Maranhão, Pernambuco, Goiás, pessoal de Goiânia, pessoal da onde, da onde, Natal. Gente, são muitas pessoas. Graças aos guias, graças a Deus. Vamos ver a opção número 4, pra você que nunca teve nada com essa pessoa, do nosso querido, maravilhoso, Pai Ogum. Mentaliza a sua situação e vamos ver aqui com o Pai Ogum, tá? Vamos ver com o Pai Ogum, como está a cabeça dessa pessoa que você está conhecendo em relação a você. Mentaliza aí, lembrando, que são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá? Com esse ser humano aí, ok? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Gratidão a todos vocês. Viva, Pai Ogum! Vamos lá, pessoal? Bom, pra você que escolheu aqui essa opção número 4 do nosso querido Pai Ogum, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? querendo um compromisso. Essa pessoa entende que a relação de vocês é de um amor verdadeiro, é de um equilíbrio, tá? Essa pessoa hoje, ela está com muita confiança que vocês vão ter um relacionamento. É uma pessoa que quando pensa em você, essa pessoa pensa com uma energia de total estabilidade, essa pessoa entende que você representa a conquista máxima na vida dela. E ela acredita muito que vocês vão ter uma harmonia e bons momentos juntos. Essa pessoa quer vivenciar essa paixão com você, tá? Essa pessoa ama essa amizade que tem com você e essa amizade vai virar amor, tem desejo, tem tesão, tem toda uma energia que equilibra. Essa pessoa quer início de um relacionamento com você. Ela quer trazer pra sua vida uma transformação, um novo ciclo de muita paixão, de muito amor. Para muitas pessoas é o renascimento do amor na sua vida, tá bom? Eu vejo aqui você renovando tudo aquilo que te faz bem. Essa pessoa veio realmente pra trazer pra você energia do amor e já passa isso na cabeça dela. Para muitos, essa pessoa aqui vai sair dessa paradez, dessa incerteza e vai sim te propor um relacionamento. Ela já pensa nisso. A energia é essa. Essa pessoa te ofertando uma estabilidade, te trazendo uma notícia que você tanto quer, tá? E veja ela oferecendo a estabilidade pra você. Ela já planeja te pedir em namoro ou te propor alguma outra coisa. Ela já quer, tá? E vai propor. Aqui há muito desejo. Essa pessoa está determinada a ter você na vida dela. Vai tomar essa decisão, está com coragem e vai te surpreender. Ou seja, você vai desencalhar. Ai meu Deus, eu falo cada coisa, né? Essa pessoa quer você, tá? O momento é muito bom. Apesar dela ter um pouquinho de medo, ela quer você na vida dela. E vejo ela vivendo agora com você, se jogando nessa relação, sem pensar duas vezes. Vai desencalhar, hein? Compartilha esse vídeo aí. Gratidão. K 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 Kcie